Muita gente me pergunta, Queiroz, vale a pena ser PM ainda? Isso devido a muitos influenciadores policiais relataram um monte de coisa na PM, não estou dizendo que é mentira, não estou dizendo que é verdade e saírem da polícia, né? Eu vou falar a minha experiência aqui pra vocês, é aquele vídeo que não dá muita audiência mas é um vídeo sincero pra vocês é o seguinte, eu vivia em uma situação que existia uma barreira por exemplo, eu conseguia um emprego de carteira assinada eu não tinha condições porque eu não tinha uma boa roupa eu não passava entrevistas, eu não falava bem então toda entrevista que eu ia era reprovada então existia uma barreira, eu só trabalhava de ambulante na rua, dentro de ônibus, na Agamena Magalhães pegava o ternal da Macaxeira lá em Recife, ficava girando vendendo coisa dentro do ônibus, vendendo coisa em metrô carregando areia pra dentro da casa do povo vendendo, trabalhei como embalador de supermercado levando feira do povo pra casa então essa era a minha situação eu não conseguia avançar naquela época a universidade só tinha quem fizesse vestibular nos anos 90, início dos anos 2000 e eu vi a situação muito difícil, a única forma era estudar pra concurso e também existia uma barreira muito grande de quem estudava pra concurso porque você tinha que comprar o material hoje você quiser saber o que é um substantivo o que é um artigo que na época eu não sabia mesmo estudando nem livro tinha o professor passava aula toda escrevendo você copiava enfim então você hoje quiser saber o que é um artigo da gramática você tem a gramática toda no celular então hoje se o cara souber usar o celular ele avança na vida na minha época não então eu me lembro quando eu fui estudar pra concurso eu tive que ir no Cebo comprar o uma gramática porque eu olhava no edital não tinha e pegava livro de um, de outro e eu tinha uma sacola de livros foi assim que eu estudei pra concurso acho que foi minha sorte porque na época eu enchei vídeo aula senão ia demorar muito mais pra passar então essa era a minha realidade eu não conseguia furar essa bolha eu ficava preso naquele ciclo de pobreza quando eu passei em concurso que eu entrei na polícia só que antes de entrar na polícia aí eu consegui o emprego mas quando eu entrei na polícia eu já vivi outro patamar então no começo a gente ganhava um pouco ruim no começo o salário era difícil até a gente se equalizar fiz muitos empréstimos e aí é que tá o problema muitos policiais tem acesso facilitado ao crédito e isso endivida muito o servidor público então ele fica numa situação difícil eu acho que assim, prejudica demais você trocar de carro você pegar carro aí o cara faz assim eu vou pagar R$1.500 R$1.500 eu tiro no bico então eu saio de serviço então a qualidade de vida do policial piora muito porque ele fica endividado e aconteceu isso comigo depois dessa fase que eu aprendi a equalizar minhas contas hoje eu não tenho empréstimo hoje eu recebo salário livre hoje eu ganho como policial militar como sargento da polícia da PMRN acima de 95% da população brasileira então eu tô acima de 95% da população brasileira hoje eu tenho meu carrinho hoje eu tenho minha casa você na polícia você não vai ter luxo você não vai conseguir ter carro de luxo enfim mas você vai conseguir se alimentar bem viver bem pagar as contas direitinho ter sua casa ter seu carrinho pra andar ir pra uma praia fazer um churrasco fazer uma viagem você vai conseguir ter uma vida estável ali estabilizada acima das pessoas que vivem na pobreza então pra mim hoje eu sou rico eu me considero uma pessoa rica de onde eu sair quando eu volto lá pra Pernambuco que as pessoas olham pra mim eles me veem como uma pessoa rica então eu cheguei num patamar muito longe do que eu estava destinado então pra mim valeu muito a pena agora existem pessoas que querem entrar na polícia que já pararam de uma condição melhor essas pessoas vão entrar na polícia vão achar ruim vão reclamar entendeu então eu eu trabalhava num sinal de trânsito que os trombadinhas faziam salto assim com faca com tudo já vivia em um meio perigoso eu já vivia eu já ouvia tiroteio pessoas morrendo na minha frente num ambiente que eu vivia então eu pra mim assim eu entrei na polícia ah eu vou ganhar dinheiro patrulhando aqui eu achava terminava o serviço pô velho bom demais já terminou o serviço né sem enfim agora a polícia tem uns problemas tem como qualquer outra empresa se você for executivo se você for trabalhar no Banco do Brasil onde você for trabalhar se você for juiz você vai se estressar e muito quanto maior a responsabilidade maior o estresse agora o que acontece você entra na polícia e começa a ganhar um pouquinho a mais começa a melhora de vida começa a se endividar e vê que você quer mais coisas e aí você começa a reclamar da polícia que a polícia não presta que a polícia é isso que a polícia é aquilo porque você ou tá administrando mal ou você quer melhorar né eu me considero uma pessoa riquíssima e próspera né vou ali faço minha feirinha de tudo que eu quero comprar eu compro na feira né roupa meu filho estuda em escola particular meu filho tem plano de saúde eu pago né eu tenho internet em casa eu tenho tudo então pra mim valeu a pena agora pra outras pessoas não vai valer a pena certo então esse é o recado que eu dou pra vocês muitas pessoas dizem que a polícia não presta aqui na internet eu digo pra vocês cada pessoa vai viver uma experiência diferente na polícia né cada pessoa vai viver uma experiência diferente é lógico se eu entrar aqui e começar a criticar as coisas a polícia vai se voltar né porque vai criticar teu patrão no emprego que você tá aí hoje começa a criticar teu patrão então pessoal é a polícia vale muito a pena sim né vale muito a pena sim principalmente quando é uma polícia de carreira boa e também é tem policiais em outros estados são ricos né PMDF PM Goiás PM Amazonas né PMTO enfim policial vive bem vive bem agora existem muitos que não sabem administrar o dinheiro que tem né pronto a galera foi promovida essa gente colegas meus comprar caminhonete pra pagar dois mil reais de prestação ou seja o dinheiro da promoção já entrou ali então pessoal é essa é a realidade eu falo pra vocês né se vocês quiserem comprar outra coisa a polícia naturalmente vai adoecer você mas porque isso é da profissão então você naturalmente vai ter o seu adoecimento isso é normal dentro da polícia você vai vai ter traumas porque você é não vem dizer que você trabalha na polícia não vai gerar trauma pode ver que todo policial tem uma cara meio de doido né muita gente me chama de maluco mas por mim esse homem é doido meus colegas me chamam de doido né então causa um adoecimento hoje eu tenho ferramentas que não me permitem mais ter esse tipo de adoecimento mas esse foi o vídeo de hoje se vocês querem mais esse desabafo né então comenta aqui embaixo né se a polícia vale a pena pra você se não vale né se você já ganha bem se você já vive uma qualidade de vida boa e você entra pensando em dinheiro e não não tem aquela paixão realmente pela profissão porque eu conheço gente que é rica e quer ser policial aconteceu um colega meu entrou tinha posto de gasolina rico e ele amava ser policial né se não for por isso se for pra ganhar dinheiro pra ficar rico né 3 mil 4 mil reais inicial não vai dar um bom resultado pra você você vai ficar muito muito frustrado dentro da polícia né agora se você sonha se você é pobre se você sonha em mudar de vida e ainda ama a polícia aí é o casamento perfeito então um abraço a todos fiquem com Deus